Várias bandas gravaram, né? Milkshakes. Você chegou a ouvir todas. Alguma delas entrou em contato assim com o time? Não. Nega, vou gravar. Não. Não. A única que falou no programa disse eu não posso cantar igual a você porque eu sou sua fã. Foi da Companhia do Calypso que é não a Lourinha, a outra como é. As de atuais? Não. As que estão agora? Não. As eu tenho Milkshake. Essa daí disse... Mas não. No caso eu tinha Mila, Lene. Lene. Lene Bandeira. Lene Bandeira. Sim. Foi a única que disse, ó, nega. Deixa eu mandar um recado pra nega do papado. Nega, ó. Eu tô tentando. Não tô fazendo igual a você porque eu sou sua fã. Mas eu tô tentando. É bom. E não é bom. E não foi bom. Vamos lá. Porque quando a gente tenta expandir essa galera sai voando na frente. É porque é uma galera que já tá... Não, é uma galera que tem grana, né? Essa é a galera de banda de forró, de banda. Tem... Algum anjo tem grana. Sim. E você é ali um trabalho de formiguinha, né? O brega hoje... O brega até hoje a gente tem um trabalho árduo. Sim. Não é fácil. Sim. No caso, esse pessoal de nível nacional, ele já tem um investimento por trás. Eles catam... A galera cata a música que tá estourada e joga, manda já pro outro estado. Hoje, eu já sei da sequência. Tanto que já mandaram música, mas eu disse, não, não vou gravar não. Porque eu não quero. Eu não quero... Mas nega vai estourar. Não, eu não quero. Me pôr uma briga danada. Um sucesso momentâneo, né? Sim. E por mais que gravem... Tá aí a nega do babado, que cantou milkshake. É a raiz. Começou dessa daqui, o restante foi... E vai terminar com essa aqui. Porque tem muitas novidades. Sim. Novidades com o pé no chão, novidades... Hoje, eu sou uma mulher mais tranquila. Eu acho que esses 20 anos foi muito incêndio, foi muita coisa. Eu dizia muito assim, eu só vou fazer minhas coisas depois que eu criar meu filho. Muitas pessoas não acreditavam. Por que uma música só? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. 20 anos... Pô, 20 anos, mas ninguém sabe o que é que se passa em 20 anos. Sim. Eu já dei explicação a algumas pessoas sobre isso. Criei meu filho, foi barra. Ou tu criava, ou tu alimentava teu filho, ou tu fazia, ou tu acontecia, ou tu ia gravar. É sério isso. Já escutei, pô, a minha deu um sucesso só. Imagina quando sair o restante. É sobre isso. As pessoas têm que entender que é sobre isso. Mas nunca desistir. Sim. E tá aí meu filho, com 18 anos, vai fazer 19 anos. Agora a mamãe vai brincar.